Uma mulher de 27 anos foi presa por matar o marido de 21 com uma facada numa festa de aniversário. A ação criminosa foi registrada neste domingo na cidade de Peçanha. A faca utilizada ainda surge de sangue e foi apreendida pela polícia. Deixa eu chamar o Roberto Tomás pra contar isso. É, Tomás, não tá fácil, hein? Eu tinha que falar, Nico, na página policial, né, se fosse ter aqueles jornais antigamente, se ia espremer, se ia ter sangue, e o cara colocaria lá. Esse caso é um caso carambola, porque tem mais quina do que tudo. Olha só, Nico, esse caso aconteceu na madrugada de ontem, domingo, por volta de 5h30 da manhã. A polícia foi chamada a comparecer até no hospital lá de Peçanha, que é o Hospital Santo Antônio, onde foi relatado pelo médico de plantão que o jovem de 21 anos deu entrada com um estado gravíssimo. Ele tinha um corte no pescoço, provocado provavelmente por uma faca. Carlos David dos Santos, de 21 anos, ele foi ferido na região do pescoço com um golpe de faca, e mesmo assim a polícia não acreditava e foi até o local. Segundo informações, uma mulher levou ele, deixou ele no hospital, falando que ele tinha caído sobre a faca de ponta. Ninguém entendeu aquilo, não. Como uma pessoa cair em cima da faca e ter um corte no pescoço? Horas depois, minutos depois, foi constatada a morte do Carlos. A polícia, então, foi até o local onde ele estava participando de um churrasco e o dono da casa, atendeu os militares, contou que o Carlos estava na festa participando do churrasco e essa mulher, que é ex-namorada dele, não gostou quando ele foi bater papo com uma outra menina, uma outra moça que estava na festa. Daí, ela começou a discutir com ele, ele tirou ela do local onde estavam as pessoas, foi para um canto reservado, lá essa mulher passou a mão na faca que era usada do churrasco, era para cortar carne, e atingiu no pescoço dele com um golpe. As pessoas ficaram sem entender e começaram a correr. Ela, de tão assustada pela reação que ela teve, ela mesma escorreu, esse jovem, até o hospital e ele deu entrada já com um estado gravíssimo. Aí, os militares foram descobrir o que realmente havia acontecido e foram até a casa dela, encontraram a mulher, ela confessou o crime, ela é de 27 anos, falou que realmente ela esteve na festa e não gostou que ele conversou com uma outra moça e atingiu ele por causa de ciúmes, Nico. Olha a situação. Ela foi presa em flagrante e aí foi levada novamente ao ambiente da festa, a faca estava no mesmo local, foi apreendida e essa que a gente vê na tela. E essa situação foi terminar só na delegacia lá da cidade de Goiães, quando os militares autuaram a mulher presa em flagrante, também apreenderam o objeto e levou para a delegacia de Goiães, onde o delegado de plantão ratificou a ação criminosa, esse homicídio, lá na cidade de Peçanha. Você vê que tanta volta que deu para o desfecho desse homicídio, que chocou a todos, final de uma festa de aniversário, o livro. Acabar triste dessa forma foi terrível. É, e normalmente são pessoas que se conhecem ali, né, Tomás do Convívio, todos esses convidados, né. A gente está supondo aqui, por ser Peçanha, uma cidade menor, então as pessoas se conhecem, né, que estão ali naquele momento de congraçamento, conhecem até quem é o avô, bisavô, tataravô, conhecem a árvore genealógica das pessoas. Aí de repente, um desentendimento qualquer que seja, hoje em dia tem sido assim, né. Aí a pessoa escolhe talvez um lugar desse como cenário para marcar uma tragédia, né, porque toda vez que tiver aniversário da pessoa que estava comemorando lá, eles vão se lembrar dessa tragédia aí, né. Aí famílias todas arrebentadas, né, porque o marido está morto, e a mulher? E aí como é que ficam os filhos? E agora? É cruel, viu? É cruel. Roberto Almas, obrigado aqui a pouquinho, você está de volta.